Hey guys! Beleza? Hoje o rolê para Cabo Frio. Diferente do rolê normal, né? Aí, hoje estamos na rodoviária. Sacar só o busão. Tripe lá o profile. Busão, 10 horas de viagem, bunda quadrada, é isso aí. Olha lá como é legal o Cabo Frio. E aí, hoje estamos na roda. Cabo Frio. Certo? Minha coisa multa. Minha coisa multa. it shoulda me chbe parceiro? Minha coisa multa. Play pretend it's so true Follow me down, listen around To that deep, dark sound Don't doubt me, babe You make me wanna change Break my bed To make me wanna stay I can't Bap me, babe You make me love the pain Break my bed Don't make me wanna stay I can't When you say you like that Oh-oh-oh-oh Got me falling right back Oh-oh-oh-oh When you say you like that Oh-oh-oh-oh Let me fucking right back Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Don't love me, babe You make me wanna change Break my bed to make me wanna stay I can't Back me, babe You make me love the pain Break my bed to make me wanna stay I can't When you say it like that, oh-oh-oh-oh Got me falling right back, oh-oh-oh-oh When you say it like that, oh-oh-oh-oh Let me fuck you right back, oh-oh-oh-oh Let me fuck you right back, oh-oh-oh-oh Let me fuck you right back, oh-oh-oh-oh Legenda Adriana Zanotto